Tudo bem? Primeiramente eu vou pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, curtiram nossos vídeos. Eu vou fazer um vídeo que eu estava pensando em engenharia elétrica. O pessoal perguntou, nossa é difícil? Sim, é difícil. Eu confesso que eu fui daqueles alunos que sentavam no fundo, o professor passava a lição, e eu só brincava, conversava, ficava desenhando, e eu saí do ensino médio com o básico, sem a fundamentação da matemática. Então hoje no meu curso de engenharia elétrica, sim, tem muito cálculo, e muitas das vezes eu sinto falta do conceito, aquele conceito que às vezes faltou no ensino médio. Mas isso não impede que você corra atrás e aprenda. É verdade que se você já vem se preparando, vem estudando desde o ensino fundamental, no médio, tendo um estudo de qualidade, quando você chegar no curso superior, realmente você vai ter mais facilidade. Mas porém, se você for em um aluno como eu, que não levou as coisas muito a sério, ficava desenhando, ficava só conversando dando risada lá no fundo da sala, sim, você vai ter mais dificuldade, mas porém não é impossível. É uma coisa que eu até converso muito com o meu irmão, que às vezes você chega e você mostra o caderno, você vê um circuito elétrico, você tem que, nossa, a pessoa se assusta, uma programação que só que, porém, você não vai aprender já aquilo ali, um circuito em si já formado, aquela lousa gigante, não. O professor vai empurrando pouquinho em pouquinho, empurrando informação. Ele faz uma coisinha, ele explica, ah, isso aqui é um resistor, e ensina você nenhum resistor. Ah, isso aqui é um capacitor, e ensina. Depois você vai ver o circuito em si, mas quando você vê um circuito completo, na verdade, você já aprendeu a fracionar aquele circuito. Então sim, ó, engenharia é difícil, é difícil, mas você se preparando, se esforçando, não correndo atrás, é tranquilo, você leva tranquilo. Se eu tô conseguindo, eu garanto que qualquer um consegue, tá bom? Pessoal, curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, me ajuda aí, tá bom? Vamos dar essa força.